Música 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 Fala rapaziada, PKD Mafia, você tá ligado Aí galera, hoje eu trouxe pra vocês o meta secreto Prometi que ia trazer trouxe, tá aí, ó Espera os bichos para de gritar aí Mano, esse barulho também incomoda vocês o quanto me incomoda O negócio fica gritando aqui, mano, quer ver Pior coisa que fizeram nesse jogo, por enquanto, foi isso aí, mano Ó, nada a ver, mano, esse barulho, velho, nada a ver Bom, bora Aqui, galera, ó, Bullfrog e Vargo, mano, Vargo 52 Beleza? Pra mim, essas são as metas do momento, mano Tá aqui o loadout que eu uso da Bullfrogzinha aqui Pode usar aí a vontade, bichinha tá matando muito, tá ligado? Você é louco, tá arregaçando, diamantada E agora a Vargo aqui, ó Nossa, esse barulho é muito chato, mano Que barulho chato, velho Olha Mano, a Vargo aqui é o seguinte, galera Eu uso esse loadout aqui, só que vocês podem mudar o carregador, beleza? Dá pra colocar até 60 balas nela aqui, ó Só que eu não uso pelo seguinte, mano Ela fica muito lenta Na minha opinião, né? Vocês testam aí, se vocês gostarem, beleza Eu tô usando logo o primeiro aqui Porque, tá vendo? Não afeta em nada a velocidade dela aqui E ela fica levinha, como eu ruxo muito Pra puxar a mira é bem melhor desse jeito Porque ela também pega os caras de pé Vocês vão ver aí, mano Beleza, galera? Na minha opinião Na minha opinião não, mano Vocês vão ver em partida, velho Como que esse loadout tá Tá ligado? Antes de vocês saírem do vídeo Assistem aí a gameplay que eu vou colocar, mano Se não vão se arrepender, beleza? Se não for inscrito, se inscreve no canal, tá ligado? Já deixa o like aí pra ajudar também Compartilha com todos os seus amigos, mano Tamo quase batendo mil inscritos Tá ligado? E é isso Valeu! Vem, né? Certo, cara Se isso é a doido não vai ficar bem Ó, pra puxar tá bala aí Operador hostil E aí está vindo, prova boa, segura a pesada Olha o atirador Você não vai lutar não mano? Eu não quero lutar mano, eu já estou aqui na metade com ele O tempo do contrato terminou, pode procurar Inimigo entrando na área O que é que estou aí no céu? Vem vem, estou dois em cima aqui Desculpe, não vou atirar Você não vai atirar Eu abri o botão de som Pegou o botão de som Os reforços estão a caminho Pegou o fome Tem colete E aí E aí Peguei outra prisão outra prisão Eu gosto de ver essa jogada aí na costa Só falar E aí E aí Cima da prisão Então Calma aí calma aí Vou comprar um vant pera aí Um Tá pra salvar A gente tá na área Não, não tem que fazer É dar na volta não sei, pela ponta Não tá indo Cheguei Nossa mano, olha o gorilão. Mano, igual uma bagulho pesada. Olha só essa roupa dele aí, mano. Tá fudido, tá fudido, tá fudido. Tá fudido, tá fudido. É embaixo? Inimigo entrando na O. Eu já tava ouvindo ele, peraí. Ele vai ficar me esperando, se ver, né? Se não me engano, ele ia rolar pra dentro. Aqui? É. Então, um cara lá no cidão que me enganou. Os reforços estão a caminho. O que é isso aí, cara? Tá fudido, mano. Foi, foi, cara. Os reforços estão a caminho. O homem aí tá estranho, mano. Tá esse lado tá muito fácil. Eles são acabando. Todos os melhores. Não é só um, né? Sua você, viado. If, 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 if. A liquidação acabou. Eles voltaram ao normal. Você lembra que eu te falei com o babaco e tava melhorando? Não. Não dá pra ligar. A inimiga ainda tá atrás de você. Ele tá em cima, é ele? A gente tá no frigão. A gente tá no frigão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, ok. Os reforços estão a caminho. Soldado inimigo morto. Ah, está aqui ó, filha puta. Os reforços estão a caminho. Relação do ator à segurança. é e aí ó morre ouvir nossa ai não! não! e aí Não, não, não. Ah, eu ia finalizar, porra. Não, não, não. Que isso? Me derrubou. É, nossa. Nossa senhora, você é doido. Você é doido, você é doido. Amazô, esse porra. Que isso? Quint's tough. Que liga, Bada, ta com há duido dão. Lindão, bandão, fodão. Estou latozo, não é moral mesmo? A mochila está pesada, hein, viadão. Tchau, tchau.